Atenção, aqui é a nossa horta que está sendo destruída por uns Tito-Tito. Olha a Joaninha, que linda a Joaninha. Vou até te esconder. Abre a mão. Não tem que voar. Vai voar. Deixa eu ver a Joaninha. Põe na minha mão. Não deixe ela voar, senão eu vou chorar. Joaninha. Aqui, olha. Tira o pé e cuidado com a Joaninha. Fugiu, fugiu, né? Vamos ver se nós achamos. Quer ver? Olha só quem que está comendo a nossa horta. Olha. O Tito. Pega a mão de Tito. Esses dali, olha. Olha o que que fizer com a nossa horta. Deixa eu gravar, mãe. Só que fica ali, canoio. Eu gravo. É só produção. Vai lá. Hoje eu tenho... Olha ali o Tito. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis Tito. Vamos. Veja o que que as Tito fizeram na horta. Comeram. Vem, mãe, corre. Ô, Maria, venha ver o morango dando uma flor. Ó. Cadê a flor? Mostra aqui, tio. Olha a flor. A florzinha do morango. Olha. Lá vai sair o morango. Eu que gravo agora. Eu que estou gravando. Olha aqui. Ah, ele não fugiu. Então, esses que são os destruidores da horta. Olha os frutinhos. Aqui é o nosso pezinho de pêssego. Está dando florzinha, mas é muito acedo para ele dar florzinha. Cada florzinha é uma fruta. Que bonito aqui, ó. Muito bonito. A Maria está correndo atrás do Tito. Dos Tito, lá. Tem um monte de Tito aqui. Escondida, aí é. Cuidado.